Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, já vou deixar uma pergunta para vocês responderem aí nos comentários Responda por favor, por que vocês tem um videogame? Responda aí nos comentários Outra coisa também, vocês são felizes jogando videogame? Comenta aí embaixo se vocês também são felizes jogando videogame Porque quando eu vejo vídeo de algumas pessoas Eu acho que essas pessoas, ou vejo publicações também nas redes sociais Eu acho que essas pessoas, elas não são nada felizes Ou elas não tem basicamente, sei lá cara Não parece ter uma experiência longa com games Não parece ter acompanhado aí O crescimento, a progressão das gerações E quando eu vejo essas pessoas começarem a jogar É só reclamação Vamos abrir umas aspas aqui Vamos abrir uns parênteses Porque eu sei que o negro já falou assim Nossa, mas você também é muito chato Você vive reclamando do Playstation Irmão, existe uma grande diferença Entre eu querer que a plataforma melhore seus serviços Melhore seus lançamentos de jogos Melhore... Melhore ali como um todo Os preços das coisas para nós consumidores E na hora que eu ligo para jogar São coisas diferentes Eu estou falando de pessoas que quando ligam seus videogames para jogar Elas só reclamam Vamos dar um exemplo aqui Vamos lá Eu estou aqui no Playstation 5 Não sei mais o que A gente sabe, como eu já falei em outros vídeos Que nem todos os jogos tem ainda versões Para Playstation 5 Então vai ter muitos jogos que tem ainda Versão somente de Playstation 4 Vamos dar um exemplo do Bloodborne O Bloodborne tem muita gente que sonha Que lance aí uma versão remasterizada Uma versão de Playstation 5 E o que acontece? Porque essas pessoas simplesmente dizem Que já não conseguem mais jogar jogos a 30 frames E... Eu fico pensando Não, cara Eu não consigo mais jogar nada a 30 frames Para mim eu só jogo se for a 60 Para cima Eu fico pensando Por que, cara? Cara, eu joguei aqui o Demon's Souls Playstation 5 Né? Posso não ter jogado a 4K Mas joguei ali as paradas 60 FPS Bonitinho Desempenho perfeito Texturas incríveis Gráficos Maravilhosos Platinei E sabe o que eu fui fazer? Eu simplesmente liguei o Playstation 3 E fui platinar o Demon's Souls Pela terceira vez Segunda vez no Playstation 3 Contando aqui uma no Playstation 5 Vai ser a terceira vez que eu vou platinar o Demon's Souls Detalhe Tá de cabeça pra baixo Desculpa Detalhe Versão Japa Isso aqui é japonesa Não sei Mas como eu já sei as coisas que tem que fazer Eu não ligo Né? Porque o jogo é simplesmente incrível O jogo é simplesmente fantástico Então Eu não consigo entender essas pessoas As pessoas deviam jogar videogame por diversão E parece que não é Aí a pessoa me vai E liga lá Faz uma live Um vídeo Sei lá Jogando Aí vamos supor Tá jogando um jogo lá Tá lá Não sei mais o que Jogando Ai não Vou parar de jogar esse jogo Porque não dá Você só aperta um botão E daqui a pouco O botão do meu DualSense Vai dar problema Eu não posso Ah não Chega Esse jogo não dá pra mim Aí vai e fecha o jogo Hein? Como? Porque usa muito um botão Sério isso? Aí beleza A pessoa foi lá Ah vamos lá Vamos Vamos mudar de jogo aqui Jogar o The Witcher 3 Witcher 3 né Ah jogar o The Witcher 3 Ah não gente Sério Sério gente Não dá cara Desculpa Não dá Olha esse monte De serrilhados Eu não consigo Desculpa gente Não 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 vou jogar o The Witcher 3 Ele é bonito e tal Mas não dá pra jogar Com esse monte De serrilhado Não dá Meu Deus Eu não consigo Jogar esse jogo Com esse monte De serrilhado Cara Quando eu vi isso Eu não acreditei Que até dois anos atrás Vamos arredondar Em dois anos Já vai fazer dois anos Até dois anos atrás Essas pessoas Que estavam no Play 4 Ou até no Xbox One No Xbox One Jogando esse jogo A 720p E no Playstation 4 E no Playstation 4 Jogando a 1080p Essas mesmas pessoas Hoje Que estão com o Playstation 5 Ou sei lá Um Xbox Series X Eu não consigo jogar o jogo Muito serrilhado Cara Meu Deus Eu não consigo Não entra na minha cabeça Cara Na moral Vocês são muito Frescos Cara Que geração Chata Eu me recuso A acreditar Que uma pessoa Dessa Chegue pra mim E fala Eu comecei a jogar Sei lá No Super Nintendo Mentira Você não começou A jogar Super Nintendo Aí você pode me questionar Mas ele é obrigado A jogar o jogo Assim Não pode jogar Com melhorias Não cara Ninguém é obrigado A aceitar jogar As coisas Mas eu tenho o direito De dar a minha opinião De achar que essas pessoas São extremamente frescas Cara É Amigos De mais de 30 anos Que começaram a jogar No mesmo período Que eu No Atari No Master System E tal Eles tem esse pensamento Pô cara Eu não consigo jogar Jogos muito antigos Ou então Ah não Já não consigo jogar Mais um jogo De Play 3 Por exemplo Eu falo Na cara deles Pô você é fresco Desculpa aí Você é fresco Entendeu Eu me divirto Com qualquer jogo Fica aparecendo Às vezes Não estou dizendo O que é Fica aparecendo Às vezes Que isso parece Uma falta de humildade Entendeu Sabe aquela pessoa Que chegou num patamar E vamos se dizer Não pode Não pode descer De patamar Vamos dizer Que é mais ou menos Isso aí Fica aparecendo Uma falta de humildade Nem vou dar exemplos Aqui para não ficar Para não ficar aparecendo Que sei lá Estou dizendo Que as pessoas Não são humildes E tal Mas fica aparecendo Não sei Tipo Então eu prefiro Então eu prefiro dizer Que essas pessoas São frescas E chatas Entendeu É o que eu falo Eu aqui Quando eu jogo Videogame reclamado Tipo assim Nossa Que juiz ladrão Cara Está roubando Para a máquina Eu tipo Meu Deus Olha que roubo O hitbox Desse inimigo Absurdo Como é que pegou Ali Foi roubo Não sei o que Essas reclamações Cara São perfeitamente Normais E tipo São até engraçadas Não Você ganhou na sorte Cara Eu dei 30 chutes Para o gol E você só deu um E fez o gol Isso é sorte Essa máquina Te ajudando Esses tipos de reclamações Cara São legais São engraçadas Agora Eu ficar aqui Eu vou entrar Num jogo Para ficar Nossa Olha esse Tipo O cara joga O jogo inteiro Acha 3 borrados No jogo Ah não Que jogo horrível Olha só esse borrado Você vê que a pessoa Não está nem zoando A pessoa está falando sério Aí fica essa pergunta Aqui No vídeo Para que Você tem videogame É para ficar reclamando Eu tenho videogame Para que Para me divertir Jogar Ter novas experiências Existe o estresse Como eu falei De você falar Que a máquina Está roubando E tal Conhecer novas histórias Entendeu Ver belas artes Porque até em jogos De Play 2 Play 1 Super Nintendo Tem jogos com gráficos Com artes Fantásticas Dentro da sua época Da possibilidade Obviamente Eu não consigo entender Essas pessoas Que até um ano e meio Dois anos atrás Estavam jogando A 1080p E se dizem Que já não consegue Mais jogar Assim Porque é muito Serrilhado E com 30 fps É muito borrão O que você está fazendo Cara É sério Eu estou Sério pessoal Não estou zoando Eu não consigo entender Não me entra na cabeça Eu sou um cara Que se você me bota Um Play 1 Numa TV de tubo Eu vou jogar De boa Eu jogo aqui Eu platinei aqui O Cypon Filter 2 Cara De Play 1 Ele roda basicamente Igual o Playstation 1 A diferença é que eu estou vendo Numa tela Que não é de tubo Mas é basicamente A mesma porcaria E o jogo de boa Porque o jogo tem uma história Muito maneira Tem uma gameplay Pra época Pra época É isso que eu falo Quando você vai jogar Um jogo antigo Quando você vai jogar Aqui o próprio Demon's Souls Do Playstation 3 Você tem que jogar Com a cabeça Na época também Isso é válido Até pro Playstation 4 Tipo Por exemplo Você acha que Por mais que eu esteja Numa TV aqui Que não é 4K Mas a experiência Que eu tive de platinar A versão do PS4 Quando eu joguei Algumas horas Aqui a versão do PS5 Foi a mesma experiência? Não foi A versão do PS5 Ela é melhor Eu só fiz a versão Do PS4 primeiro Pra me aproveitar A parada do save Já que o save Se eu platinasse no PS5 Eu não poderia aproveitar O mesmo save no PS4 Entendeu? Então assim Mas a experiência Era diferenciada Mas isso não me impediu Cara Sabe? É uma parada que Não sei cara Sinceramente Eu não consigo Não me entra na cabeça Esse pessoal Desculpa falar isso Vocês são extremamente Chatos cara Imagina conversar com uma pessoa Dessa Imagina essa situação Eu chamei uns amigos meus Recentemente Pra jogar aqui Vem aqui em casa Jogar Jogar o Mortal Kombat Como eu só tenho Um controle de PS5 O que eu fiz? Eu iria baixar a versão Acabou que eles nem deram Pra vir aqui Mas a gente marcou Pra poder jogar Eu ia baixar a versão De PS4 aqui No Playstation 5 E iria ter o controle Aqui do Playstation 5 E iria ter os outros Dois controles Que eu tenho de PS4 Eu ia até deixar um deles jogar A gente ia ficar Intercalando Não Joga você agora Controle de Playstation 5 Eu jogo contor de PS4 E vice-versa E tal Aí imagina essa situação Eu chegar e falar Pra eles assim Ah não Não vai dar pra gente jogar Não galera Por que não? Porque o Mortal Kombat Do Playstation 4 É muito serrilhado Não consigo mais jogar Só consigo jogar De PS5 Mas eu não tenho Outro controle Então não vai dar Pra gente jogar Não vai dar Pra vocês irem nem casa Pra gente bater um contra Imagina Essa situação No mínimo Pra mim É de uma vergonha Do tamanho Do universo Cara Eu não me vejo Eu não me vejo Falando isso Mas Se coloca nessa situação Cara Como que seria É vergonhoso Cara Imagina Você chamasse E depois falasse Não Não consigo jogar Porque esse jogo Não é roda igual A versão do Play 5 O framerate é melhor Ele tem mais resolução E tal Não sei mais O que tem Bagulho de Ray Trace E blá 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 Só tô dando exemplos Aqui esdrúxulos Mano Não me vejo Fazendo isso Desculpa Não me vejo Por isso que Quando eu dou Esse exemplo Me colocando Dentro dessa situação E eu olho Pra essas pessoas Falando isso Eu acho vergonhoso Vergonhoso Pra essas pessoas Parece que é engraçado Que tipo assim Depois que elas entram Tipo assim Numa nova geração Ou pegam um PC potente Ah Não vou baixar mais o nível Não tem porquê Se eu cheguei nesse patamar Eu quero jogar desse patamar Pra cima Cara Eu até entendo esse pensamento Mas você deixar Literalmente de jogar Porque simplesmente O bagulho Tá 1080p Tá muito serrilhado Não tem anti-alize Sei lá Como é que o Rodrigo Baltar Falava lá Não tem Ray Tracing Não tem HDR Sei lá Cara Eu acho Sei lá Não consigo Não consigo Desculpa aí Sinceramente Não me entra na cabeça Esse tipo de coisa Eu não sei Cara Eu pego aqui Qualquer jogo aqui Cara Ah Lembrei de outra coisa também Lembrei de outra coisa Essa mesma pessoa Lá Fazendo live Aí Que tava olhando Uns jogos lá Aí passou por um jogo Lá Que era Com uma capa bem parecida Do Cacho Levando A Sinfonia da Noite Ele entrou no jogo O jogo era um pixel art Ele Pra que jogos pixel art Né Por que que as pessoas Fazem jogos pixel art Pixel art Cara Tá lá Pixel art Você joga se você quiser Né Tá lá porque tem público Pra isso Eu me incluo Eu gosto de jogos assim Tanto é que eu tenho Um monte de jogo De jogos Jogados Desse jeito Entendeu O próprio aqui Esse jogo Super Volleyball É bem Ele não tem platina Infelizmente Né Mas ele é bem assim Pixel art Né Porque ele fica Bem pixelado Né Porque é um jogo Lá dos tempos De Mega Drive Super Nintendo Que tem esse jogo Também que é mais ou menos Não é tão pixel art Tem aquele 99 vidas Tá lá pra baixo Que eu joguei Tem vários jogos aqui Que eu joguei Tem vários jogos Que eu comprei E não joguei Tá lá velho Mano Cara Imagina você Do lado de uma pessoa Dessa Você vai ficar deprimido Cara Tipo assim A pessoa reclama De tudo velho Meu Deus Bom Enfim Espero que vocês Tenham entendido A proposta do vídeo Assim cara Se você é uma pessoa Que é parecida Com essas pessoas Que eu citei Né Cara Tenta dar uma mudada Não seja essa pessoa Chata Entendeu Que reclama de tudo Videogame é feito pra você Independente do jogo Que eu botar aqui Me divertir Me divertir Me divertir Jogo aí Tudo bem que nem todos os jogos São bons Do Tartaruga Ninja Porque os do Game Boy Realmente são muito ruins São bem ruins Mas no geral Me divertir muito Com o Tartaruga Ninja Me divertir pra caramba No Saipon Filter Tony Hawk Entre outros aqui Falta jogar esse aqui Esse aqui Eu vou jogar ele Talvez depois que eu Platinar lá o Demon's Souls No Playstation 3 Ou eu jogue ele Sei lá Se até lá Eu vou estar Já jogando o God of War Não sei Quando eu vou conseguir A platina esse Demon's Souls Ele é mais difícil Do que esse remake aqui Mais demorado Então assim Cara O jogo é feito Pra você se divertir Não você ficar Só recado Você botar um jogo Pra ficar Ai Meu Deus Olha só Essas frutas aqui Você é tipo assim Você dá aquela zoada Como a gente fez com a galera Do Xbox Do Reino Infinity Mas cara Se eu tivesse aqui Um Xbox Eu jogaria o Reino Infinity De boa Cara Vai não ficar tipo Parado Olhando Nossa Como essas frutas Estão feias A gente faz ali Pela zoeira e tal Mas na hora que você Liga o videogame É pra você jogar Se divertir Você não vai ficar Reparando nesse tipo De bobagem Pra mim é bobagem Entendeu Besteira Besteira Cara Sei lá Não mento The Witcher Se eu conseguir um dia A versão europeia Eu vou platinar Pela terceira vez Mesmo que seja A versão de PS4 E se eu tivesse Nintendo Switch Eu jogaria Quando eu tivesse Sei lá Na casa de outra pessoa Viajando Não sei E se eu tivesse O Xbox One Talvez eu militaria Também lá também Por que não É É Simplesmente The Witcher Cara The Witcher 3 Um dos melhores jogos Eu vou lá ligar Se ele tem serrilhado Entendeu Não vou ligar Pra essas coisas Sei lá Não me entra na cabeça Enfim Comenta aí embaixo Sobre o que você acha De toda essa situação Se você acha que é frescura Se você concorda comigo Se você discorda Coloque seus argumentos aí Nos comentários Então se você Como eu disse Que nem eu Joga de tudo Pode colocar aí nos comentários Também Eu jogo de tudo Não ligo Joga no celular Joga na TV Cara Já teve uma época Que eu não tinha TV Pra jogar ali O videogame Não tinha TV No meu quarto Eu não podia usar a TV Só tinha uma TV em casa Não podia usar a TV da sala Que tinha aquele Aquela Como é que é Aquelas coisas Videogame vai estragar A TV Quem é mais velho Quem é velho como eu Sabe essas paradas aí Quem tem idade Mais ou menos 35 anos Pegou essa época aí Então Tinha essa coisa Quando eu tive ali Minha primeira Digamos TV Eu jogava as vezes Na TV da sala Quando meus pais deixavam Mas quando eu tive Realmente a minha Primeira TV Sabe qual era Sabe qual era Minha TV Uma preta e branca De 5 polegadas Aquelas TV de você Botar em carro Na época 5 polegadas Irmão Você jogava futebol No mastercista Você não sabia O que era boneco Você não sabia O que era bola Era tudo praticamente Mesmo igual Já que era preto e branco E eu me divertia Me divertia O importante era Estar ali jogando Estar me divertindo Estar rindo Rindo com o meu pai Que jogava comigo Rindo com os meus amigos Essa pra mim É a verdadeira proposta Dos videogames É te trazer No final É te trazer felicidade É te tirar do mundo real Te gerar dos problemas Do mundo real E te botar Num mundo fictício Só pra você Ele rir Se divertir Você vai se estressar Como eu falei já Mas no geral No geral Você tem que se divertir Muito mais Do que você se estressar Pra mim Opinião pessoal minha Essas pessoas Que ficam Reclamando Que não conseguem Jogar jogo Porque tá com serrilhado Porque tá a 30 frames Isso aquilo Pra mim Minha opinião Não são Games de verdade Não são games de coração Era isso que eu queria dizer Enfim Bom galera Muito obrigado Por assistir até aqui Se puder Vire membro do canal Pra tá dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau